Nem que seja apenas no sorriso das crianças Ainda existe esperança Que as melhores virão nesse lugar Por isso eu junto força pra poder continuar Pois é, nada é impossível Sonhar ainda é o combustível Difícil, mas não é o fim da história Sei que a dificuldade é o tempero da vitória Então se anima e joga a vibe lá em cima Entra no clima, essa é pro mano e pra mina Não sente a rima, a melodia e o tamborzão A mistura certa que alimenta o coração Hoje eu não quero saber de crise Quero sair pra balada junto com minha gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Hoje o Iago não quer saber de crise Quer sair pra balada junto com uma gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Tá ligado? Nem que seja apenas no sorriso das crianças Ainda existe esperança Dias melhores virão nesse lugar Por isso eu junto força pra poder continuar Põe fé, nada é impossível Sonhar ainda é o combustível Difícil, mas não é o fim da história Sei que a dificuldade é o tempero da vitória Então se anima e joga a vibe lá em cima Entra no clima, essa é pro mano e pra mina Não sente a rima, a melodia, o tamborjão A mistura certa que alimenta o coração Hoje eu não quero saber de crise Quero sair pra balada junto com minha gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Hoje o Iago não quer saber De crise Quer sair pra balada junto com minha gata Ficar tem crise, eu acredito É um mundo melhor Problemas são vários, mas a vida é uma só Tá ligado? Problemas são vários, mas a vida é uma só Né não, DJ Iago Gomes? Tchau 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 Tchau